Lá vem mais uma pancada. Lançamento do estúdio L Show. Comando DJ L9. Essa é mais uma. Esta é mais uma exclusividade. Exclusividade de verdade do estúdio L Show. O DPS das pedras do Brasil. Comando absoluto. DJ L9. Estúdio L Show. Localizado na BR-135 em Oiteiro 2. Itapecuru, Mirim, Maranhão. Contatos WhatsApp. 098-8891933. Oi, Facebook. L9 de Lucas. Esta é mais uma exclusiva do estúdio L Show. Lá vai mais uma cacetada exclusiva do DJ L9. Com estela de qualidade do estúdio L Show.